Hoje eu venho outra vez Conseguiu me descobrir E veio em minha direção Em palavras de paixão Cada verso foi pra mim Uma recordação O meu segredo revelado sem dor Minhas cartas de amor Lidas numa canção Pra qualquer um ouvir Agora eu sei É lindo amor Ouvir é amor Cante muito mais Quem ama sempre canta assim Quem sabe o lindo som da nossa voz Vem no fundo em nós Você vai voltar e perdoar Prendendo amor Ouvir amor Cante muito mais Cante muito mais Quem ama sempre canta assim Quem sabe o lindo som da nossa voz Você pode Você pode enfim Pra mim Pra mim Uma recordação O meu segredo O meu segredo revelado sem dor Minhas cartas de amor Minhas cartas de amor Minhas cartas de amor Têm no fundo em nós 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 Você vai voltar e perdoar É lindo amor Ouvir amor Têm no fundo em nós 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 Obrigado.